E a gente dá a continuação ao Rota da Decoração da querida arquiteta Camila Braga. Última loja do nosso roteiro é o Projeto Luz. E eu queria saber o que o pessoal que está assistindo vai encontrar aqui nessa loja. Olha, vai encontrar uma variedade bastante grande, principalmente nos estilos. Então encaixa em qualquer projeto, em qualquer estilo. Vai desde o rústico até o clássico, com peças exclusivas e de alta tecnologia. E bem bonitas mesmo. Eu fiquei sabendo que tem uma linha com grande destaque. Aqui eu gostaria de saber qual é essa linha. Conta pra gente. É, tem uma novidade hoje na loja que é uma marca que se chama Lichmann, que é norte-americana. E são peças de ferro fundido à mão. Então você imagina que é um produto bem diferenciado. E que realmente merece lugar de destaque numa decoração. Qual é o maior diferencial da Projeto Luz, Camila? Bom, eu gosto da variedade. Então você tem o que tem de mais novo no mercado. Você tem peças pra parede. Você tem peças pra área externa. Aqui o showroom, ele tem uma grande possibilidade de você enxergar essas peças individualmente. Então você quer ver um pendente, muitas vezes você não sabe o efeito que ele vai ter aceso antes de estar na sala da sua casa. Então aqui você tem essa possibilidade. Fica tudo exposto de maneira bem fácil. E aí você consegue visualizar aquele produto, como ele vai ficar dentro de casa. A gente poderia dizer que o projeto luminotécnico é a alma do projeto? Eu acho que é a alma do projeto. Eu acho que um projeto bem pensado, um layout harmônico, peças combinadas de forma coerente é importante. Mas o que dá o charme nessa história, destacando uma coisa ou outra, você dando ênfase em uma parede, de repente numa peça ou uma obra de arte, é a iluminação que te dá isso. E a gente vê cada vez mais nos projetos o uso das cenas de iluminação diferente dentro de casa? Isso. Cada vez mais as pessoas estão usando o recurso da automação. Pra isso você primeiramente precisa de um projeto luminotécnico executado. E a partir daí você pode unir isso com a automação, onde você cria cenas. Então você vai desde um ambiente aconchegante pra escutar uma música, a dois, romântico, até uma festa pra receber os amigos, um jantar. Então você tem a possibilidade com um clique de determinar qual que é o clima que você quer pra aquele lugar. E pra finalizar, eu gostaria de saber por que você é parceira. Indica o Projeto Luz para os seus clientes. Bom, primeiramente pela quantidade, pela imensa variedade de possibilidades que você encontra em um lugar só. E não preciso nem mencionar o atendimento, o carinho que eles tratam aos clientes, a atenção que eles dão pra cada projeto. Eu acho isso especial. E não preciso nem mencionar o atendimento. Bom, o fim do nosso Rota da Decoração. E eu queria relembrar o nosso roteiro de hoje à tarde. Bom, hoje nós visitamos a Mármore de Cia, depois a gente deu uma passadinha na Casa Rica e agora a gente veio na Projeto Luz. Camila, foi ótimo passar essa tarde com você. Muito obrigada por ter participado do Rota da Decoração e a gente quer te ver várias vezes aqui no programa de casa. Ó, a hora que chamar. Estou pronta. Obrigada a vocês. Mármore da Decoração e a gente quer te ver várias vezes.